Bom dia galera do Rio Pesca Oficial, Rafael falando aqui, Mureta do Leme Tô trabalhando, mas vim aqui dar uma olhada aqui, condição do mar baixa Tinha um pescador pescando aqui agora, aqui não pegou nada, desde 6 horas da manhã, tá fraco pra caraca, já tem alguns dias Mas é isso aí galera, mata tapete, tapetinho mesmo, maré baixa, maré de almirante Tamo junto aí galera do canal, galera do Rio Pesca Oficial, um forte abraço a todos aí